O departamento de limpeza urbana aqui de Porto Alegre vai paralisar a coleta de lixo se o acesso à estação de transbordo da Lomba do Pinheiro não for liberado. A Brigada Militar aguarda a autorização do comando para retirar os manifestantes que bloqueiam o local desde segunda-feira. Apesar da determinação da justiça, os municipais continuam acampados em frente à estação. Na última noite, estudantes estiveram no local para manifestar apoio aos servidores públicos. A greve e o bloqueio não têm previsão para terminar. O DMLU estima que cerca de 500 toneladas de lixo deixam de ser retiradas da rua por dia.